Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia, eu fui educadora do VADL alguns anos atrás, talvez vocês se recordem de mim. Lá nós brincamos muito juntos e juntas e agora nessa quarentena eu venho aqui junto com uma amiga, a Miriam, para contar uma história para vocês. Essa história se chama Pedro na Quarentena. Espero que vocês gostem, estou com muita saudade, um abraço e até breve. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Miriam, sou formada em pedagogia pela UFSCar e eu fui convidada pelo professor Luiz para contar para vocês a história da quarentena de Pedro que eu e minha amiga Andréia A Quarentena de Pedro, escrito por Andréia Meca e Miriam Martins. Ilustrações Miriam Martins, diagramação Andréia Meca, editora Ócio, Bem-Viver e Educação. Depois que o vírus chegou, Pedro sentia que tudo mudou. Agora não via mais as pessoas e passava o dia meio à toa. É que as adultas andavam preocupadas e isso as deixavam incomodadas. Pedro não conseguia entender, todas só queriam ver TV. Até que um dia cansou e para sua mãe perguntou, podemos brincar e o mundo aqui de casa explorar? E como isso vamos fazer? Perguntou a mãe sem entender. Pedro, esperto bastante, respondeu radiante. O quarto podemos arrumar e um castelo inteiro inventar. A roupa temos que estender e um labirinto vai aparecer. Na hora de cozinhar e lavar, de restaurante vamos brincar. Depois de arrumar a pia, esconde-esconde e a amarelinha serão as aventuras do dia. Quando o momento do banho chegar, a caça ao tesouro vai começar. Amanhã, outro dia teremos e novas aventuras viveremos. Até a quarentena acabar, muitas brincadeiras iremos inventar. Tchau. Tchau. Obrigado.